Thiago Ventura! Ai caralho! Ae, que legal que vocês estão aqui, tio! Ou, vocês viram aí, mano? Fui fazer uma tour na Europa, moleque! A quebrada conquistou os bagulhos! Ae, tio, tô muito feliz, sabe por quê, moleque? Porque quando eu comecei a fazer stand-up, eu nunca achei que as coisas fossem tomar essa proporção. E, porra, ver o respeito de vocês, ver a admiração, trocando uma ideia, é, cara, é incrível! Fui fazer essa turnê agora e representa muito pra mim, então eu queria agradecer vocês aí, muito obrigado, de verdade, pela força que vocês me dão. Muito obrigado! Um sonho, de verdade, mano! E eu resolvi escrever piada sobre todos os lugares que eu fui, o primeiro que eu quero falar é sobre Portugal. Fui a Portugal e tive sérios problemas em Portugal. Porque eles falam português também, e, aparentemente, as palavras deles não combinam com as nossas, e isso é muito estranho. Exemplo, mulher no Brasil é mulher. Mulher em Portugal é rapariga. Só que rapariga no Brasil é outro bagulho. Injeção na bunda no Brasil é uma coisa. Em Portugal, injeção na bunda é pica no cu. Pica no cu no Brasil é outra coisa. É ou não é? Pode pesquisar lá, gente. Outro bagulho, bico. Bico no Brasil é bico. Fazer um trampo. Fazer uns bicos, fazer um trampo. Olha outra coisa que é bico. Bico em Portugal é boquete. E boquete no Brasil é outra coisa. Fila no Brasil é fila. Fila em Portugal é bicha. Bicha no Brasil é outra coisa. E isso acabou com a minha cabeça. Exemplo. Pousei lá em Portugal, Lisboa relaxado, aí colei com a minha produtora, o cara vem receber a gente, falou assim, Thiago Ventura? Eu falei, sou. Ele falou, essa rapariga é sua? Falei, não entendi o que você falou, meu parceiro. Aí ele falou, essa rapariga que está com você, é sua amiga? Essa rapariga? Aí eu falei, aí louco, na moral, vou te dar um papo aqui na humildade. Você está achando que só porque eu estou na Europa que eu não explodo um socão na tua cara, não? Aí ele falou, Thiago, mulher aqui é rapariga. Eu falei, mas essa mulher não é rapariga. Aí ele falou, minha mãe é rapariga. Eu falei, se você tem problema familiar, meu parceiro, o problema é seu, porque a gente está tranquilo aqui. Não vem descontar na minha galera, você está entendendo? Você já tomou um rodo, meu parceiro. Você sabe que você está em pé, e a dunda da cabeça está no chão? Aí ele falou, minha mãe é rapariga. Eu falei, deve ser mesmo. Ele falou, mas minha mãe é rapariga igual a tua. Eu falei, a minha é manicure, meu parceiro. Respeita a dona Anis. Aí ele me explicou que era só o jeito de falar, que era diferente. Só que eu já fiquei de segundinha, tá ligado? Eu falei, é, maluco cheio de graça. Eu falei, irmão, tu precisa comprar uma água, onde que eu copo? Ele falou, naquele estabelecimento ali, é só pegar a última bicha. Eu falei, só trocar a ideiazinha com você. Você já chamou minha produtora de rapariga, aí agora está dando migué aí, falando que não é o bagulho, e agora está falando para eu pegar um bicho. Aí, tio, na moral, viado, sempre protegi meus amigos homossexuais, o caralho, a quatro, mas eu sempre fui hétero, tio. Então, você se situa que eu não vou pegar bicha nenhuma. Aí ele falou, mas eu acho melhor você tomar essa água, vai saber se adoece, vai ter que ir no hospital tomar uma pica no cu. Falei, irmão, bagulho assim, você não fica de gracinha não, que para te dar um cotoveladão na cara, aqui é mó Itaí, viado. Já comecei a ter vários problemas com isso, tá ligado? Só que o meu maior problema mesmo foi quando eu fui dar entrevista na Record. Porque a mulher sentei lá, né? Aí a mulher falou assim, olha, Tiago, tome cuidado com as coisas que você vai pronunciar, porque algumas palavras que estão aqui em Portugal é diferente lá do Brasil. Como, por exemplo, esses dias, Rodrigo Farr estava a discutir comigo e eu perguntei, você gosta muito de vir a Portugal? E ele respondeu, sim, gosto muito de vir a Portugal, inclusive, a minha irmã está vindo para cá para fazer uns bicos. Quando ela me falou isso, eu não sabia o significado. E aí eu falei, com certeza. Caralho, aí na moral, que mina presença esse tio, mina guerreira pra caralho, aí sabe que o irmão é milionário e mesmo assim a mina quer dar um trampo, entendeu? Aí a mina, Tiago, mas é porque em Portugal, bico, é buquete. E quando ela falou isso, eu só passei a admirar mais ainda a irmã do Rodrigo Farris. Pô, pensa bem, a mina foi focada, viado. Mas foi do caralho, queria mandar um abraço para todo mundo que me assistiu em Portugal, sair do Brasil, sem ter a esperança de ter alguém para me assistir lá, e chegar lá, a galera lotar a casa que ele lotou aqui, na humildade, só agradece. é por aqui, mas foi do caralho! Não saiba lá, não saiba lá, não saiba lá, não saiba lá, não saiba lá,